Senhoras e senhores, muito bom dia. Pedimos a todos que ocupem seus lugares e que a partir deste momento desliguem os celulares ou agritem o modo silencioso. Sejam todos bem-vindos ao lançamento da campanha Todos Juntos contra a Corrupção. Para concorrer a mesa de honra, convidamos os excelentíssimos senhores. Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Rodrigo Jamão Monteiro de Barros. Ministro de Estado do Ministério da Transparência e Contraladoria Geral da União, Fagner Rosário. O Secretário da Receita Federal do Brasil, Jorge Rachid. O Controlador-Geral do Distrito Federal, Henrique Ziller. E o representante do Brasil da Transparência Internacional, Fabiano Angelico. Convidamos todos a ficarem em posição de respeito para a execução do hino nacional. O que é que é que é que é que é a Floresta do Rio de Janeiro, porque é o que é o que é que é a nossa vontade? Eu estou pegando você o tempo todo, eu não sei. Ouvir o doipirante às margens plácidas De um bom herói com grado returbante E o sol da liberdade em raios rúdidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade Conseguir nos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, ó pátria do sol me salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, um sonho límpido A imagem do cruzeiro esplodece Gigante pela própria natureza És velho, és forte, vave do poço E o teu futuro, és velho, és a grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tão Brasil, ó pátria amada Dos filhos tristes sobre as mães gentil Pátria amada, Brasil E o teu futuro, ó pátria amada, Brasil Deitado eternamente nesse esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra faz da vida Teus desonhos e dos campos têm mais flores Nossos dois filhos têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, Brasil, ó pátria amada Salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que eu sempre é desvelado E deem com o verde e o mundo Desagrúmula Faz do futuro e glória no passado Mas se a justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à lua Nem tem ninguém de amor A própria morte Terra adorada Entre outras mil, és tão Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, as mãos de gentil Pátria amada, Brasil A campanha Todos Juntos contra a Corrupção foi idealizada e executada pela Ação 6 de 2017 Da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro Então, sob a coordenação do Conselho Nacional no Ministério Público Tem como objetivo consolidar propostas de prevenção à prática da corrupção Fomentando a integridade social e a educação para a cidadania E conta com a colaboração dos seguintes órgãos em ordem alfabética Associação dos Delegados de Polícia Federal Advocacia Geral da União Associação dos Juízes Federais Associação Nacional dos Procuradores de Estado Associação dos Mimbros de Tribunais de Contas do Brasil Banco do Brasil Banco Nacional do Desenvolvimento Caixa Econômica Federal Câmara dos Deputados Casa Civil do Governo do Rio Grande do Sul Conselho da Justiça Federal Comissão de Valores Mobiliários Conselho de Controle de Atividades Financeiras Conselho Nacional de Controle Interno Controladoria Geral do Distrito Federal Escola de Administração Fazendária Federação Brasileira de Bancos Fórum Nacional de Proveitores de Graduação Fórum de Proveitores de Pesquisa e Pós-Graduação Fórum de Proveitores de Extensão das Instituições de Educação Superiores Brasileiras Ministério da Defesa Ministério da Transparência e Contraladoria Geral da União Ministério Público Federal Ministério Público do Estado do Maranhão Ministério Público do Estado de Pernambuco Ministério Público do Estado do Piauí Ministério Público do Trabalho Observatório Social do Brasil Receita Federal do Brasil e Tribunal de Contas da União Além dos órgãos colaboradores registramos e agradecemos a presença dos representantes da Presidência da República Senado Federal Ministério da Justiça Ministério da Indústria, Comércio, Exteriores e Serviços Ministério da Educação Ministérios Públicos da União e Estaduais Ordem dos Advogados do Brasil Associações de Classe Conselho Nacional de Secretários de Educação Tribunal de Contas de Estados FEComércio Conselho de Controle de Atividades Financeiras Banco Central do Brasil Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do Distrito Federal Servidores Públicos em geral Organizações não governamentais E Sociedade Civil Para apresentar a campanha Convidamos a promotora de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Luciana Asper Senhores e Senhoras Muito bom dia Como esse evento É uma inovação Do Estado Para convidar a sociedade civil Empresários Academia A se juntarem De mãos dadas Na luta contra a corrupção Eu tomo a liberdade De cumprimentar a mesa Na pessoa do representante Do Atenção Internacional Fabiano Angélica Enquanto nossos vizinhos São devastados por fenômenos naturais Imprevisíveis e incontroláveis Nosso furacão e terremoto Saiu do escuro Do efeito surpresa Das escondidas Ganhou luz E hoje Graças ao trabalho De inúmeros servidores públicos Temos um diagnóstico preciso Do modus operandi Da corrupção Do grau de comprometimento Das riquezas do Brasil E agora estamos vendo a lei Alcançando destinatários Antes inimagináveis É tempo de agradecer Aqueles que querem arrancar O Brasil Das garras Da escravidão Da corrupção E o faço na pessoa O procurador-geral da república Rodrigo Janot A melhor forma de expressar a gratidão É dando a nossa cota parte Para o nascimento De uma nação diferente Em que haja escolha Pela honestidade E líderes comprometidos Com o servir Ao seu povo E não ser servido Ou se servir O caminho Há de ser coletivo Cada um colocando O seu tijolo na trilha E dando o melhor de si Por esse motivo Que um pequeno grupo De cinco amigos Servidores públicos Diferentes órgãos Um engenheiro filósofo Um cientista político Gestor Um engenheiro ativista Um filósofo professor De ética E uma promotora De justiça economista Se uniram ao conselheiro Fábio Jorge Aqui nessa casa E por meio E por meio da ação 6 Da ENCLA Somaram as forças Com os outros 35 Representantes ávidos Por um Brasil novo Hoje eu tenho a honra De abrir esse evento Sendo voz De um grupo Que está disposto A inovar Que quer incluir novos agentes No enfrentamento Estratégico da corrupção Para que o Brasil ganhe Uma nova fundação Tão sólida Que seja incapaz De ser corruída Novamente Embora a endemia Da corrupção Possa ter chegado A solos brasileiros De navio Aqui ela foi Historicamente Alimentada E aperfeiçoada Graças às nossas Próprias escolhas Ao assumir Essa responsabilidade O abismo criado Entre a miséria Imposta Ao nosso povo E a prosperidade Para o qual O Brasil For predestinado Pode ser igualmente Superado Por escolhas Inovadoras Que estivermos Dispostos A fazer O caminho É inspirado Pela Convenção De Mérida Firmada pelo Brasil Em 2005 Com o compromisso De fomentar A participação Ativa De pessoas E grupos Que não Pertençam Ao setor público Para unidos E organizados Assumirem O seu papel Na prevenção E na luta Contra a corrupção Prevê o tratado Que a opinião Pública Venha ser sensibilizada De forma maciça A respeito Da existência Das causas Da gravidade E das ameaças Que ela representa De modo a fomentar Uma natural Intransigência A corrupção Por meio Inclusive De programas De educação Pública Da primeira infância A universidade Se fôssemos Médicos Cuidando De uma endemia Nacional Jamais Dispensaríamos Pesquisas De imunização Da doença Aliás Certamente Essa seria A nossa prioridade Já que Tão pouco Resta Quando os recursos Que já foram saqueados E o paciente Chega Na UTI No combate A corrupção Temos esquecido De investir Na prevenção Da doença Na imunização Dos agentes Públicos E privados É o que Embora seja comum Há anos Relacionar O jeitinho Brasileiro O feudalismo O patrimonialismo O coronelismo E o clientelismo Histórico Com as relações Promíscuas E corriqueiras De troca de favores Na gestão pública Sabemos que A prática Cultural Nunca é Uma imposição Mas algo Que se pode romper Ninguém nasce corrupto Ou honesto Isso se aprende Por experimentação Deixamos o sistema De formação De nossos cidadãos Às vezes andar À deriva De um ecossistema Que frequentemente Leva a uma Flexibilização De regras Aqui E outra ali Até que os freios Morais De muitos Vão se perdendo No Brasil De hoje Pais dizem Que não formam mais Os seus filhos Para serem honestos E cumpridores Dos seus deveres E obrigações Não Eles dizem Que querem formar Seus filhos Para serem espertos E sonegadores Até porque Nem esses pais Há algum tempo Recebem estímulos Para considerar Vantajosa A honestidade No Brasil As escolas Por sua vez Em regra Deixam De preparar Seu aluno Para o apreço Pela honestidade De educá-lo Para o cumprimento De regras e deveres Porque justificam Que isso Deveria ser feito Pelos pais Então Quando os pais Não fazem As escolas Também não E em todos os lugares Estamos ensinando Especialidades do atalho E do quebrar regras É possível Concluirmos Que seria realmente Utópico Pensarmos em gestores Públicos Ou privados Imunes A corrupção Capazes de escolher A honestidade Não por medo Da pena Mas porque aquela Não seria uma opção Por seu caráter A formação Desses futuros gestores Que sonhamos Está em nossas mãos De onde virão Os candidatos Reformadores De leis Anticorrupção De onde virão Os gestores Que priorizarão Mudanças institucionais E necessitar Para uma gestão Pública Que verdadeiramente Zela Pelo recurso público E eficiência do Estado Eles precisam ser formados Gestados Por aqui mesmo Em nossas escolas Universidades E organizações E é possível Formar caráter Em todas as idades Desde que As motivações Incentivos E estratégias Sejam adequadas A cada público E situação Certamente Nos exigirá esforço Criatividade Persistência E união Em torno de um planejamento De longo prazo E uma rede Completa Envolvendo Estado Mercado Academia E terceiro setor Mas nenhum esforço Teria um custo-benefício Tão vantajoso E uma estratégia Tão descomplicada Se compararmos Por exemplo Aos recursos investidos No fim da linha Do combate à corrupção Quando tentamos Decifrar Encontrar E recuperar Recursos desaparecidos Em sucessivas operações De lavagem de dinheiro Podemos ver O quanto É melhor vacinar Do que fazer autópsia Essa estratégia Tem se mostrado Relevante Em modelos internacionais De superação De corrupção Sistêmica E endêmica Precisamos Uma nação Abundantemente Povoada Por cidadãos Que respeitem As regras E ao próximo Que tenham Uma mente Renovada Para um compromisso Com a honestidade Sejam firmes Para resistir As práticas Corruptas E sejam Responsáveis Individual Coletivamente E com as gerações Futuras Que zelem Pela justiça E que participem Ativamente E fiscalizem O funcionamento Do Estado Fica o convite A cada um Dos presentes Para dar as mãos As 35 entidades Que já fazem Formalmente parte Da ação 6 Da ENCLA Na divulgação E ampliação Da campanha Que vamos apresentar E para fomentar O desenvolvimento De programas educacionais Com foco Na prevenção primária Passo em seguida A minha fala Para os amigos Jair do Almeida E Luiz Fernando Roriz Com essa imagem Da bandeira do Brasil Para que ele fique Como símbolo Do que estamos Buscando hoje Nas cores Ela traduz A esperança De um novo tempo O verde Como marca Do amplo solo fértil E da diversidade natural Incomparável E nos remete Ao fato de que Da área mundial Que ainda pode ser plantada Para a produção De alimentos 40% Está no Brasil Mesmo que a Amazônia Seja 100% Preservada O amarelo Nos retrata As reservas minerais Riquíssimas Empresas públicas E privadas Com potenciais gigantescos O azul Traduz os mares Os rios O potencial turístico E as estrelas Podem simbolizar A nossa capacidade criativa E a inscrição Ordem e progresso Que temos como abreviada O lema O amor por princípio A ordem por base E o progresso por fim Revele a nossa busca Nesta sequência Obrigada Bom dia a todos Saúde à mesa Na pessoa do procurador-geral Pedro Janot E o ministro Wagner da CGU Que tem nos ajudado Muito E de todos os colaboradores Da ação 6 Que trabalharam Todo esse ano Na verdade Desde a plenária Da ENCLA Em dezembro de 12 Do ano passado E esse ano Em várias reuniões Para elaborar Esse trabalho Que nós vamos apresentar Agora Agradeço também Ao grupo Que trabalhou mais fortemente Na coordenação Ao Denilson Ao Everton Ao Luiz A Luciana Ao Fábio A Jato A Thelma Todos eles Que trabalharam E deram sua contribuição Bom, mas se hoje fosse Combate muito de bola E se eu fosse o juiz Agora seria o apito inicial Começou Nada disso é uma conquista É o início Porque a conquista Do combate à corrupção Começa com a nossa atitude De já decidir Fazer algo Então Temos um só objetivo Hoje Reunindo toda a imprensa Reunindo tanta gente Reunindo autoridades E esse objetivo É muito simples Comecem Façam Não esperem Porque A corrupção no Brasil Está espalhada Em todos os lugares Que você imaginar Não é um privilégio Da política Não é um privilégio Do meio empresariado Não é um privilégio De ninguém Está espalhado Mas como a Lu falou Alguém nasce Desonesto Alguém nasce Honesto Ou não Aprende-se Então nós queremos Educar o cidadão brasileiro Porque a corrupção Tem um início Muito claro Em desvios De condutas Pequenos Que vão ganhando Escala Vão ganhando escala E chegam O resultado Que nós Vemos hoje Nos nossos jornais Todos os dias E eu acho Que é difícil Tirar até da parte Uma página de esportes E é isso que a gente Quer acabar E como nós vamos fazer isso? Com prevenção primária Atacando na raiz E a prevenção primária Trabalha valores E valores É uma Desculpa As imagens passarem De rápidas Mas é porque Nós precisamos Exaurir a explicação Do projeto Então Nós temos valores E valores Eles são Intangíveis São como as cores E por isso Esse desenho Bacana aí Porque se você Me pedir Me mostra o vermelho Me dá o vermelho Na minha mão Eu não posso pegar Me mostra o azul O amarelo Eu não consigo tocar Assim são os valores Então Se a nossa política Se a nossa sociedade Está sem valores É porque Eles não existem Mais Em alguns lugares E nós precisamos Comentar A existência dos valores Onde eles não estão E dos bons valores Então Isso não é filosofia Isso não é reflexão Moralista Isso é prática Tem que ter um programa Que eduque Para valores E que valores Honestidade Justiça Integridade Tudo isso Aqui está um exemplo Bem claro Do nosso ponto de partida O Brasil O 79º país No ranking De percepção De corrupção Da transparência internacional 79º Nós precisamos Tirar o Brasil Daíba E como Nós temos que melhorar A pontuação do Brasil De percepção De corrupção Vamos ficar Todos os dias Combatendo 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 Isso vai durar Eternamente A gente precisa Fazer algo Que previna A corrupção Aí está Uma mostra De alguns Alguns Cases de sucesso No mundo Que saíram De uma posição Extrema De corrupção A uma posição Melhor No ranking De percepção Da corrupção E essa E essa Melhora Desses países Hong Kong Botsuana Eslováquia A melhora deles Se deu Sabe a que? A educação primária Preventiva A corrupção Eles ficaram Todos os dias A repriminação Está corrompendo Fiscalizando tudo Não, eles não fizeram isso Eles educaram E é isso Que esse programa Se propõe Essa é a proposta Do programa Educar preventivamente Para que nós alcancemos E essa é uma lacuna Do combate A corrupção Essa é uma lacuna Do combate A corrupção No Brasil A prevenção primária Prevenir primariamente Foi algo Que nós nunca fizemos Com tanto afinco Em uma ou outra ação Nós queremos Congregar Todos esses vetores Todas essas estratégias Todos esses programas Que existem no Brasil Afora De prevenção primária A corrupção E o que seria Educar para a cidadania Educar para os valores E colocá-los Num programa Que nós chamamos Programa nacional De prevenção primária A corrupção Que nós estamos lançando hoje Esse programa Tem três pilares E o primeiro pilar É a campanha Todos juntos Contra a corrupção E essa campanha O Luiz Que eu vou convidar agora Vai explicar A campanha Ela se propõe a uma coisa A tirar o debate Da corrupção Das mesas de bares Do Brasil Das rodas de amigos E levá-la Para um lugar qualificado Onde a gente possa discutir Esse problema Seriamente Tirar boas propostas Boas ideias Que combate De prevenção primária A corrupção Luiz Queria te convidar Para explicar A campanha Todos juntos Contra a corrupção Bom dia a todos e a todas Eu estou muito feliz De estar aqui Com os frutos Nesse trabalho E bom Basicamente Pode não parecer Mas há muitos anos Até pelo meu sobrenome Eu venho me perguntando Uma coisa O que impede Uma pessoa De se engajar Numa transação Contra Qual incentivo Pode ser maior Do que o incentivo Perconiário E uma responsabilização A desejar A gente tenta Equacionar isso Na linha de muitos professores Melhorar o sistema De integridade nacional Aumentar o controle social Aumentar a responsabilização No caso A repressão A descoberta Da transação oculta Da transação corrupta É criar um sistema Institucional Capaz De diminuir As barreiras De aumentar As barreiras de entrada A transação corrupta E em qualquer Dos conceitos De corrupção A gente vai ver Que não basta isso Porque todos Os conceitos De corrupção Fazem referência A uma coisa Corrupção É um problema De ação humana E a ação humana Ela é referente E ela é influenciada Por valores E crenças A gente tem isso Explicado pelos Teóricos De diversas teorias Do handsicking Da teoria Do principal agente A própria psicologia Na teoria Da socialização A limitação Da racionalidade O fato é As nossas experiências Importam A nossa formação Importam Os nossos valores Importam